Música Todas as cores do arco-íris, o cheiro do salão é Todas as crenças, e mesmo a descrença, a fé entre os que não tem Tudo que sai daqui, tudo que vem de lá Faz parte do jogo, mas não é só um jogo, não tem hora pra acabar Todos os dias, um e cada vez Todos os dias, um e cada vez A cada dia, a sua orgulha, seus prazeres estão De olhos abertos, de boca fechada, tentando entender De tudo e pouco, coisa de louco, de pedra e de varrer A falta que ela faz, a paz que não durou Olhos fechados, surfando as noites, uma de cada vez A falta que ela faz, a força baixa, o contrário disso também Quando a zorra, quebra a gangorra, não se salva ninguém Então, vamos quitar o tempo, do ressentimento Hora de dar um som, nos nossos pontos em cor Todos os dias, um e cada vez Todos os dias, um e cada vez A cada dia, a sua orgulha, seus prazeres estão A cada dia, a sua orgulha, seus prazeres estão Todos os dias, um e cada vez 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 Todos os dias, um e cada vez